J.U. in the track Não dá, não dá Força até te ver, baby Pergunta o que tá acontecendo Eu quero saber Eu vejo que tu já não és a mesma E quando eu quero estar contigo Tu dizes para mim, não queres isso Tu dizes para mim, eu irotea Cansaste desse meu amor Amor Assim já não dá Eu quero te chamar, minha namba Assim já não dá Não dá Assim já não dá Tu dizes para mim, já não dá Assim já não dá Não dá Baby não precisa mais olhar pra trás Olha só pra frente, futuro é demais Eu sei muito bem que eu fui capaz Assim já não dá Assim já não dá Eu quero te chamar, minha namba Assim já não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Assim já não dá Eu quero te chamar, minha namba Assim já não dá Não dá Assim já não dá Tu dizes para mim, já não dá Não dá Assim já não dá Assim já não dá Não dá Não dá Assim já não dá Eu quero te chamar, minha namba Assim já não dá Não dá Não dá Assim já não dá Assim já não dá Não dá Não dá